transformando uma qualidade incerta. Até aqui eu lhes pedi para explorar uma qualidade que vocês sabem barra que é verdadeiramente sua e da qual vocês gostam. Isso especifica que ela é uma qualidade sólida e coerente com os seus valores, portanto vocês já têm dados com exemplos bastante extensos e efetivos, e relativamente poucos contra-exemplos. Essa é a situação mais simples para aprender a respeito dos diversos aspectos do processo e do conteúdo do autoconceito. Naturalmente, aquilo que parece sólido para uma pessoa pode parecer muito incerto para outra, assim, ainda encontramos uma grande variação. Alguns de vocês tinham consideravelmente mais contra-exemplos do que outros. Algumas das suas qualidades sólidas eram na verdade um tanto ambíguas por causa da grande quantidade de contra-exemplos ou pela maneira como vocês os representavam. Agora quero que escolham um aspecto diferente de si mesmos, um aspecto sobre o qual vocês se sentem divididos ou incertos. Novamente, quero que escolham uma qualidade a respeito da qual seus valores sejam bem claros. Vocês sabem como gostariam de ser. Por exemplo, algumas vezes vocês se consideram atenciosos, e em outras, pensam em si mesmos como desatenciosos, ou talvez na maior parte do tempo simplesmente não têm certeza se são atenciosos ou não, mas sabem que gostariam de ser atenciosos. Quando um aspecto de si mesmo é ambíguo, isso normalmente indica que há uma quantidade quase igual de exemplos positivos e de contra-exemplos, e por isso vocês não conseguem chegar a uma conclusão. Pode haver muitos ou poucos de cada um deles. Uma ambiguidade mais perturbadora em geral terá muitos exemplos ou exemplos mais intensos de ambos os lados. Também é possível que vocês tenham apenas alguns contra-exemplos, mas a sua maneira de representá-los cria ambiguidade por conta da intensidade resultante. Ou a sua incerteza poderia ser simplesmente o resultado da existência de poucos exemplos. Uma vez que vocês não estão certos em relação a essa qualidade, é provável que não se sintam bem a seu respeito e, portanto, ela não contribui muito para a sua autoestima positiva. Contudo, se pensarem que devem manifestar essa qualidade de forma inequívoca, o fato de não a manifestarem resulta em baixa autoestima. A última coisa que fizemos com os contra-exemplos foi agrupá-los, encontrando o pior deles, então o processamos para transformar o grupo em exemplos positivos, devolvendo-os aos seus dados positivos. Há somente duas importantes diferenças entre essa situação e o trabalho com uma qualidade ambígua. A primeira é que a qualidade ambígua provavelmente tem um número maior de contra-exemplos, por isso o trabalho poderia ser mais demorado. Contudo, se vocês sabem cortar a grama de um jardim, também sabem cortar a grama de três jardins. Apenas demora mais. A outra diferença é que o lado positivo da sua ambiguidade pode não estar ainda na forma de uma qualidade positiva. O simples fato de colocar os dados dessa qualidade positiva na forma do molde positivo irá tomá-la mais convincente. A primeira coisa que quero que façavam é examinar de que maneira vocês representam essa qualidade ambígua em si mesmos. Descubram como estão organizados os seus dados para ela. Há três possibilidades para a organização dos dados ambíguos, exatamente como quando exploramos os contra-exemplos. 1. Exemplos e contra-exemplos estão integrados nos mesmos dados, utilizando a mesma modalidade. 2. Exemplos e contra-exemplos estão integrados na mesma modalidade, mas separadamente, em locais diferentes. 3. Exemplos e contra-exemplos estão representados em diferentes modalidades e em locais diferentes. Primeiro, gostaria que aqueles que descobriram que os seus dados se encaixam na primeira possibilidade levantassem a mão. Cerca de um terço. E agora, quantos se encaixaram na segunda possibilidade? Cerca de metade. E quantos na terceira? Apenas alguns. Alguém tem contra-exemplos em um sistema representacional diferente mas no mesmo local? Não. Embora teoricamente isso seja possível, nenhum participante de seminário parece tê-los, mas talvez alguém lá fora tenha, portanto é bom ter em mente essa possibilidade. E quantos de vocês tinha dados a Beagles que já se encontravam na mesma forma do seu molde positivo? Apenas um. Em geral, os exemplos positivos não estão na forma do molde positivo, e o primeiro passo é colocá-los nessa forma, porque assim eles são mais atraentes. Uma das primeiras coisas que vocês podem fazer é examinar o conteúdo dos seus contra-exemplos, como fizemos antes, e considerar a possibilidade de que alguns, ou todos, poderiam na verdade ser exemplos de uma qualidade diferente. Nesse caso, podemos dividir essa ambiguidade em duas generalizações separadas. Os exemplos positivos formariam a base para a qualidade positiva inequívoca, e os contra-exemplos, ou um grupo deles, formariam a base para uma qualidade diferente e separada. Por exemplo, digamos que a sua qualidade ambígua é a inteligência, e vocês descobriram que todos os contra-exemplos são situações nas quais vocês simplesmente não tiveram oportunidade para aprender sobre um tema. Então poderiam pensar em todos esses contra-exemplos da inteligência, como exemplos de situações nas quais vocês ainda não tiveram uma oportunidade para aprender, ou simples ignorância. A ignorância não tem nada que ver com a inteligência, embora muitas pessoas confundam as duas. Isso solucionaria a ambiguidade sobre a qualidade original, e esclareceria que há determinadas situações nas quais a inteligência não pode ser bem demonstrada por causa da falta de informação. Naturalmente, esse processo ainda irá deixá-los com situações nas quais a sua inteligência não pode ser demonstrada, mas essa é apenas uma das situações difíceis que enfrentamos na vida. Se for importante, então vocês podem aprender o tipo de informação que possibilitará a demonstração de inteligência nessas situações também. Essa é uma outra maneira para compreender e realizar o processo chamado ressignificação de conteúdo, encontrando uma estrutura diferente de compreensão para um determinado conjunto de experiências. Ao reexaminar uma generalização, vocês podem encontrar uma forma diferente de pensar sobre a mesma informação para valorizá-la de outro modo. Embora a maioria dos meus exemplos aqui seja de mudança de uma avaliação negativa para uma positiva, vocês também podem mudar uma avaliação positiva para uma negativa, na qual alguém não reconhece que uma qualidade tem consequências prejudiciais. A qualidade de ser um espírito livre e responder espontaneamente também pode ser descrita como irresponsabilidade e falta de consideração com as necessidades dos outros. A ressignificação pode ser uma maneira muito rápida e eficaz de transformar o significado de um grupo de experiências. Como esse processo já foi descrito em detalhes, Bundler e Grindr, 1986, Capitão 1, não dedicarei muito tempo a ele. Digamos que vocês já tenham examinado os seus contra-exemplos e separado alguns deles como pertencentes a uma outra qualidade valorizada. A próxima coisa a fazer é processar quaisquer contra-exemplos restantes para transformá-los em exemplos da qualidade positiva. Uma vez que ainda haverá muitos contra-exemplos, será ainda mais útil reuni-los em grupos antes de processá-los. Transformar uma qualidade ambígua em uma qualidade positiva é uma mudança significativa, portanto a congruência requer atenção particular. Embora todos os métodos de processamento incluam passos para a verificação da congruência, é bom começar com aquele relacionado ao processo total. Alguma parte de mim tem alguma objeção em relação a ter essa qualidade positiva de forma inequívoca. O último importante elemento é verificar se os dados finais contendo tanto os exemplos quanto os exemplos transformados estão representados na mesma forma e no mesmo local do molde positivo. Agora, gostaria de demonstrar como transformar uma qualidade ambígua. Demonstração 1 Qualidade ambígua para qualidade positiva Então, Janice, há alguma qualidade da qual você tem consciência e não tem certeza se a tem ou não, certo? Janice, certo. A propósito, prefiro não mencionar o conteúdo a não ser que fiquemos sem ação em determinado ponto, então você poderá confidenciá-lo para mim. Mencionar o conteúdo distrairia os outros do acompanhamento do processo, logo, quero evitar isso. Você já trabalhou como uma qualidade da qual tinha certeza e da qual gostava. Você pode falar mais um pouco sobre a estrutura do seu molde positivo. Janice, eu tenho uma espécie de colagem de imagens à minha frente. Ok. Elas estão muito próximas? Janice, sim, bem próximas, mais ou menos aqui. Ela gesticula mostrando uma distância de cerca de 30 centímetros à sua frente. Fale um pouco mais. Quantas imagens estão aí? Janice, há muitas. Muitas. Centenas. Janice. Provavelmente. Muitas. Então as imagens devem ser muito pequenas. Janice, sim. Ok. E elas são mais ou menos retangulares? Janice, não, elas são ovais. Ovais. E o formato total da colagem, também é oval. Janice, e meio ondulado. Certo. Mas como as imagens são muito pequenas, de que maneira você obtém as informações delas? Janice, eu posso escolher qualquer uma delas e entrar. Acontece espontaneamente. Acontece espontaneamente. Portanto é fácil você se associar a qualquer uma delas. É muito rápido. Você entra e ela está bem à sua frente, certo? Janice, sim. E quando você vê a colagem inteira, provavelmente não há nenhum som, mas quando entra em uma imagem, há sons e sensações. Janice, sim, a imagem fica grande. Ela gesticula amplamente. Em geral, os gestos não verbais oferecem informações maravilhosas que confirmam o que a pessoa diz. Ocasionalmente eles parecem não confirmar, então é necessário verificar de novo para descobrir o que está acontecendo ou se alguma coisa importante foi deixada de lado. Ok, esse é o mode positivo, a estrutura com a qual queremos ficar quando terminarmos. E Janice, você conhece todas as maneiras que utilizou para melhorar esse mode anteriormente. Se estivéssemos trabalhando com alguém que não sabe nada daquilo que vocês aprenderam, eu percorreria a lista de todas as coisas que fizemos e me certificaria de que ela tem todas as três posições, segmentos de tempo pequenos e grandes, exemplos futuros, contra-exemplos e todas as outras coisas com as quais trabalhamos. Como você já fez tudo isso, eu posso apenas demonstrar o padrão total. Agora, Janice, precisamos conhecer a estrutura da sua qualidade ambígua. Gostaria de chamar o aspecto positivo da sua qualidade ambígua de que, para poder falar nela sem mencionar o conteúdo. E há também o aspecto negativo, ou não que, como você representa a ambiguidade nesse momento? Janice, olhando para cima, um, ela está em uma grade. Parece que ela está mais para cima. Janice, sim. Eu tenho muitos exemplos do positivo, mas, igualmente, muitos do negativo. E eles estão no mesmo lugar. Fale um pouco sobre a sua grade. Janice, ela é mais retangular e as imagens individuais são mais retangulares. E estão associadas ao tempo. Na maior parte do tempo elas se alternam, as negativas e as positivas. Algumas vezes pode haver um tanto de uma ou da outra. As negativas são mais brilhantes. As negativas são mais brilhantes. Isso provavelmente as toma mais destacadas para você. Janice, sim, eu as noto mais. Quando você diz que elas estão associadas ao tempo, isso significa que cada imagem é mais recente do que a que está ao seu lado, em uma sequência? Janice, sim. E elas se alternam, certo? Portanto você tem uma positiva, uma negativa, uma positiva e de vez em quando tem algumas negativas e depois talvez algumas positivas. Elas estão organizadas pelo tempo e as negativas são mais brilhantes. Há outras diferenças entre as negativas e as positivas. E o seu tamanho, ambas são retangulares? Janice, as negativas talvez sejam um pouco mais tridimensionais, como um relevo. Ok, há outras diferenças? Janice, eu acho que esses são os elementos principais. Com as negativas, é mais auditivo. E mais auditivo com as negativas. Janice, sim, há um pouco de auditivo. Se houver qualquer aspecto auditivo nas positivas, ele é muito mais moderado. Uma vez que as negativas são mais brilhantes, tridimensionais e auditivas, acho que você pensa em si mesma com maior frequência como sendo não que. Você concorda com isso? Sim. Antes de continuar, quero que você faça uma verificação completa da congruência. Volte-se para dentro de si mesma e pergunte se qualquer parte de você tem alguma objeção a você ter que como uma parte inequívoca da sua identidade. Perceba qualquer sinal em qualquer modalidade, visual, auditiva, sinestésica. Janice, não, tudo que tenho é uma expectativa gostosa, uma espécie de ânsia de continuar, e isso em todas as modalidades. Ok, bom. Percebi que a sua cabeça e o seu corpo também se moveram ligeiramente para a frente, o que é congruente com o que você diz. A seguir, quero que você agrupe todas as negativas e as examine para ver se um grupo delas é na verdade exemplo de alguma outra qualidade, porque se esse for o caso, então podemos simplesmente separá-las de quê? Janice, não, acho que não é isso. Ok. Há diversas escolhas em relação à sequência que usamos para transformar essas negativas em positivas. Vou tentar uma sequência e, se ela não for adequada, você me dirá e nós voltaremos e faremos de modo diferente, porque quero ter certeza de que você se sinta confortável. Se em qualquer momento fizermos algo que for desconfortável, avise-me e intentaremos outra coisa. Gostaria de começar apenas baixando essa colagem da qualidade ambígua até o mesmo espaço onde se encontra um molde positivo. Parece que ambos se encontram mais ou menos à mesma distância, certo? Janice, sim. Tente baixá-la para o mesmo espaço ocupado pelo molde positivo. E diga como isso funciona para você e se resulta em quaisquer outras mudanças. Janice, fica mais suave. Fica mais suave. As imagens ficaram mais arredondadas. Elas assumiram a forma do molde, com o lado de fora ondulado e os exemplos e contra-exemplos individuais ovais. Janice, sim. Elas também ficaram mais aleatórias. A distribuição não está mais organizada pelo tempo. Ok, ótimo. Isso me parece bom. Notem como o local é importante. Quando Janice moveu a grade para baixo, até o local do molde positivo, diversas coisas aconteceram espontaneamente. A sequência no tempo desapareceu, as positivas e negativas ficaram em posições mais aleatórias e a forma mudou de retangular para oval. Com frequência, quando fazemos uma mudança de local, muitas outras coisas mudam espontaneamente. Eu sempre gosto de acompanhar isso para saber o que está acontecendo. Você se sente confortável com isso? Janice, sim, eu gosto da suavidade. Agora quero que você verifique se pode encontrar outros exemplos do Q positivo que pudessem ser acrescentados. Eles poderiam já estar lá, mas talvez você possa encontrar outros exemplos positivos, outras épocas nas quais você teve essa qualidade da maneira como gostaria. Janice, acho que a maioria deles já está lá. Ok, bom. Estou fazendo o possível para tomar Q mais parecido com o molde positivo. Algumas vezes as pessoas dizem, ah, ah esse e aquele outro e assim por diante, então elas podem acrescentar mais exemplos positivos, tomando a qualidade mais forte. Agora eu gostaria que você examinasse as imagens do Q negativo, os contra-exemplos. Você disse que agora eles são ovais. Eles ainda são mais brilhantes. E tridimensionais, auditivos e assim por diante. Ou alguma coisa mudou? Janice, eu tenho a modalidade auditiva se entrar neles. E, sim, eles ainda são mais brilhantes. Ok. E o relevo em 3, D? Janice, ah não, ah, não, agora eles são planos. Agora quero que feche os olhos e deixe esses contra-exemplos, o que é negativo, se agruparem. Talvez eles comecem a mover-se ou a girar e acabem se juntando em determinados grupos que têm alguma coisa em comum. Talvez formem um grupo, talvez diversos, não sei. Mas de algum modo eles se agruparão de acordo com aquilo que têm em comum. Janice, há diversos grupos entre eles. No entanto, de certo modo, eles também poderiam reduzir esses grupos, assim poderia haver três descrições que... Ok, portanto há três critérios comuns a todos eles. Janice, sim. Vamos tentar pegar todos ao mesmo tempo e ver o que acontece. Eu sou preguiçoso, assim, se podemos fazer algo que poderia mudar todo um grupo de experiências imediatamente, eu sempre gosto de tentar. E então, se não funcionar, ou se restarem alguns, sempre poderemos trabalhar mais com eles. Assim, você está ciente de como todos eles compartilham esses três critérios, certo? Janice, bem, eu acho que na verdade posso agrupar os três critérios em uma palavra. Ok. Portanto os três critérios podem até ser agrupados em uma palavra, ou seja, todos têm isso em comum. Agora escolha o mais significativo desses contra-exemplos, o pior deles, que de algum modo simboliza todos os outros e os representa. Janice, posso escolher dois? Sim. Pegue dois se quiser. E agora faça algum tipo de transformação com eles. Eu os transformaria, provavelmente, um de cada vez, mas faça o que for mais fácil para você. Comece tentando uma simples edição de vídeo. Se você fosse passar de novo por esse tipo de experiência, o que gostaria de fazer diferente e que seria um exemplo do que é positivo? Você não precisa falar sobre isso. Apenas avise-me se precisar de qualquer ajuda para transformar esses dois exemplos. Janice, bem, em ambas as situações, há outra pessoa envolvida. O que está implantando o aspecto negativo? Ok. De que recursos você precisaria para ser capaz de lidar confortavelmente com essa situação, na qual essa outra pessoa está se comportando de uma maneira difícil para você? Se encontrar qualquer dificuldade, diga-me e eu lhe darei instruções mais específicas. Se estivéssemos trabalhando com uma pessoa que não sabe nada dos processos de mudança, naturalmente eu precisaria fazer muito mais, e provavelmente não deixaria de usar o conteúdo. Eu teria de saber alguma coisa sobre o conteúdo dessa única palavra que resume as três palavras, que descreve o que é comum a todos os contra-exemplos. Nesse ponto, é uma questão de usar qualquer técnica de mudança à sua disposição para ajudar alguém a transformar os contra-exemplos em exemplos positivos. Janice, estou tendo dificuldade para encontrar recursos para lidar com isso. Ok. Você pode pensar em alguém que conhece ou de quem ouviu falar, ou viu em filmes, e que tinha esse tipo de recurso. Alguém que pode lidar com esse tipo de situação de uma forma que você considera apropriada e com recursos. Janice, sim. Então, conseguiu do jeito que queria. Transformou os dois? Janice, sim, os dois. Desse modo, agora você tem duas representações do Q positivo que foram transformadas do negativo. Dissemos que esses exemplos representariam todos os outros, portanto, quero que você verifique diversos dos outros negativos para ver se eles estão transformados ou se precisamos trabalhar mais. Janice, um. Todos eles também estão diferentes. Janice, eles não estão tão brilhantes. Provavelmente essa é uma boa indicação. Quero que você escolha um deles, entre nele e descubra se está transformado ou se ainda é um exemplo negativo. Em geral, a mudança realizada em um grupo de experiências é transferida para todos os exemplos, mas eu gosto de verificar para ter certeza. Janice, todos eles devem dar a sensação do Q positivo. Janice, um. Janice, hesitando. Bem, eles não são negativos. Mesmo aqueles que eu deliberadamente transformei são menos negativos, mas não. Ok, essa é uma indicação de que você precisa de um recurso adicional, porque queremos que eles sejam divertidos, não apenas menos negativos. Talvez divertido seja a palavra errada. Mas queremos que eles sejam realmente positivos, não apenas razoáveis. Janice, divertido parece bom. Se parece bom para você, isso é maravilhoso. Mas seja qual for o recurso adicionado, nós queremos que essas experiências acabem sendo tão positivas que seja o que aconteça no mundo real lá fora. Que você fique à prova de bala, obtendo prazer com isso. Portanto, talvez seja necessário procurar outro recurso. Talvez divertimento, talvez humor, que é um recurso maravilhoso ou algum tipo de prazer. E como você disse que isso está relacionado a outra pessoa, vou sugerir algumas coisas, sem saber nada a respeito do conteúdo. Algumas vezes pode ser muito útil ter um pouco de compaixão pelas pessoas e perceber que o seu comportamento negativo é apenas o que elas estão fazendo por causa da própria infelicidade, ou das próprias limitações, ou do histórico familiar, ou de qualquer outra coisa. Em outras palavras, o que elas estão dizendo ou fazendo na realidade não tem que ver com você, tem que ver com elas. Janice, 1. Eles são exemplos positivos agora. Sim. Ótimo. Verifique alguns dos outros para ter certeza de que eles também são positivos agora. Sim. Ótimo. Restaram alguns? Não. Quando você olha para eles, pode saber de algum modo quais estão transformados. Janice, sim, os transformados são menores. Ok. E agora eles não são tão brilhantes, certo? Sim. Ok. Ok. Agora quero perguntar sobre o fato de eles serem menores. Estou um pouco preocupado que ao tomar os menores você possa ter tirado a sua ênfase. Esses exemplos transformados podem ser ainda mais valiosos do que os exemplos originais, como uma orientação relacionada à maneira como você quer ser na sua vida, porque eles agora representam como você pode demonstrar essa qualidade em situações nas quais anteriormente não podia. Sugiro que você lhes dê cores para indicar que eles foram transformados de contra-exemplos e para que possam ficar do mesmo tamanho dos outros. Janice, no molde positivo, os contra-exemplos são turquesa, assim, eu poderia utilizar essa cor. Isso parece bom. Vá em frente, faça isso e veja se é bom ter os transformados do mesmo tamanho dos originais. Janice, sim, isso funciona. Agora gostaria que comparasse o que você agrupou com o molde positivo original e descobrisse se nota alguma diferença. Janice, a única diferença é que o molde positivo tem aqueles contra-exemplos turquesa que não foram transformados. Ah, você ainda tem contra-exemplos lá. Os contra-exemplos são úteis, mas relativamente simples, portanto prefiro que você pegue os que agora são turquesa no molde positivo original e os transforme em exemplos, do mesmo modo como fez com os outros. Janice, ok. 1 Você pode fazer isso em um minuto. Janice, está feito. Já está feito. Ok, bom. Algumas vezes as pessoas são rápidas. Assim, se você comparar agora o que com o molde positivo, eles têm a mesma estrutura. 1 Agora quero que verifique se que que é um nome adequado para esses dados que acabamos de criar, ou se outro nome seria melhor. Janice, que está bom. Ok, ótimo. Abra os olhos. Você é uma pessoa que... Janice, levemente surpresa. 1 Eu sou uma pessoa que... Ela ri. Você pode dizer qual é a sensação. Janice, muito positiva. E se olhar para trás e comparar o que experimentou agora com o que experimentou há 10 minutos. Janice, é difícil lembrar, rindo. Parece muito mais forte. Gostaria que você examinasse um dos exemplos transformados, que costumavam ser muito auditivos. Se você entrar em um deles, ainda há muitos elementos auditivos ou está diferente. Janice, ainda há o auditivo, mas está muito mais suave e gostoso. Ok, portanto a tonalidade das vozes ou dos sons mudou. Janice, sim. E não me toca emocionalmente da mesma maneira. Ótimo. Quando faço perguntas como essa, também estou testando para ter certeza de que as mudanças são completas. Janice, quero que você verifique novamente se qualquer parte sua tem alguma objeção às mudanças que fizemos. Janice, eu tenho apenas uma sensação feliz e efusiva, portanto tenho certeza de que a resposta é não. Vocês têm alguma pergunta para Janice a respeito da sua experiência? Guardem as perguntas sobre o processo para mim. Fran, qual era a sensação quando você estava mudando? Janice, muito mais fácil do que eu esperava. Era principalmente visual. Como eu só tinha o auditivo se entrasse em uma imagem, o que estava acontecendo era apenas visual. Quando agrupei os exemplos e verifiquei qual poderia ser a sua intenção positiva, houve uma sensação de relaxamento quando reconheci que havia uma qualidade positiva no negativo. Portanto, foi uma espécie de sensação de uau. E quando eles foram transformados, foi bom. Mas era principalmente visual. Alguém tem mais perguntas para Janice? Muito obrigado. Vocês têm perguntas sobre o processo? Tess, porque você obteve todas as informações sobre o molde positivo e a qualidade ambígua em primeiro lugar, antes de perguntar sobre a congruência. Por que não perguntar sobre a congruência logo no início? Se fizermos uma verificação da congruência logo no início, há o perigo de a mudança que estamos propondo não estar clara, isso prejudica a comunicação. Uma parte da pessoa que poderia realmente ter objeções talvez não percebesse, e tu na parte que não teria objeções a mudança ficaria preocupada e pensaria que tinha uma objeção. Ao juntar todas as informações primeiro, eu preparei o terreno para a verificação, para que todas as partes da pessoa soubessem exatamente o que estávamos propondo. Nós estamos planejando tomar essa qualidade ambígua igual àquele molde positivo. Essa é uma comunicação muito clara e específica que nos dá a certeza de obtermos todas as objeções reais sem precisarmos lidar com preocupações devidas somente à comunicação imprecisa. Fred, eu ainda estou pensando em como fazer todas essas transformações. Se eu só tenho exemplos transformados, poderia esquecer todos os ex-s que cometi no passado e a maneira de pensar em mim mesmo seria uma espécie de mentira, porque eu realmente não fiz todas essas coisas. Bom, há diversas questões relacionadas aqui as quais eu gostaria de responder. A primeira é que se você está preocupado em esquecer erros passados, certifique-se de incluir o contra-exemplo ligado à sua transformação, ou diferencie os exemplos transformados por meio de cores, como Janice fez. Se você incluir o contra-exemplo em si mesmo, então terá à sua disposição toda a informação a respeito de como cometeu erros no passado. Se diferenciar os exemplos transformados de algum modo, isso indica que você cometeu erros no passado, mas omitei a informação detalhada de como isso aconteceu. A segunda observação que desejo fazer é que uma qualidade transformada pode ser uma mentira em relação ao passado, mas é uma verdade no que se refere ao futuro. Lembre-se de que o seu autoconceito é um sistema de proalimentação que cria como você quer ser no futuro. De certo modo, o programa lunar da NASA foi uma mentira durante anos, até realmente colocar um homem na Lua. Se você realizou transformações efetivas de erros passados, o resultado é que você será diferente em situações futuras, e essa é a verdade que importa. Para compreender o comportamento, a psicologia e a psiquiatria buscaram relacionamentos de causa e efeito na vida das pessoas, e isso gerou muitas informações úteis. Contudo, algumas vezes isso nos deixa presos à ideia de que somos apenas produtos do nosso passado, ou que a nossa vida é determinada por nossas experiências passadas. Nós também temos sistemas de proalimentação, nos quais os nossos objetivos no presente determinam o nosso futuro, e o autoconceito é o mais poderoso que conheço. Se vocês não utilizarem o seu autoconceito para mudar o futuro, então vocês ficarão presos no passado. Alice, a qualidade ambígua de Janice estava no mesmo sistema representacional visual do seu molde positivo, mas em local diferente. E se a qualidade ambígua estivesse no sistema auditivo ou sinestésico, bem como dividida em diferentes locais? Ok, digamos que um modelo positivo é visual e a qualidade ambígua está dividida entre os exemplos positivos auditivos e os exemplos sinestésicos negativos. Primeiro, eu pegaria os auditivos positivos e os transformaria em imagens visuais, e depois os colocaria no molde, porque isso nos daria uma vantagem na criação da qualidade positiva. Então eu pegaria os exemplos negativos sinestésicos e os transformaria em imagens visuais, examinaria-os, agruparia-os e transformaria-os em exemplos positivos, colocando-os no molde. Contudo, se essa sequência não fosse confortável, eu tentaria outra coisa. Quando o objetivo final está claro, é possível variar a forma para chegar lá. Por exemplo, eu poderia primeiramente apenas mover toda a representação ambígua para o local do molde positivo, como fiz com Janice, para verificar se os exemplos mudariam automaticamente para imagens visuais. Eu não acho que funcionária, mas é possível. Em vez de falarmos disso, vamos demonstrar. Quem tem uma qualidade ambígua que se encontra em uma modalidade diferente e em locais diferentes. Demonstração 2. Qualidade ambígua para qualidade positiva Bruce. O meu molde positivo é basicamente uma tela com televisores, e os meus contra-exemplos são como televisores menores e planos dentro dela, um pouco mais abaixo. Há três deles e estão entrelaçados. Ok. Portanto, você tem uma exposição de televisores maiores e de vez em quando surge um televisor pequeno dentro do qual há um com, traz exemplo, e você gesticulou um pouco à sua frente. E isso que queremos. Agora diga como a sua qualidade ambígua está representada. Bruce. Bem, há imagens sequenciais um pouco à direita. Elas são bem pequenas, mas estão à mesma distância, cerca de 60 centímetros. Surge a imagem de como eu gostaria de ser, das ocasiões nas quais eu sou assim, as positivas, isso proporciona uma manifestação auditiva. Isso é ótimo. Então, tem uma sensação que contradiz essa imagem e, quando surge um elemento auditivo, eu tenho uma segunda sensação sinestésica de opressão. Portanto, a primeira imagem e voz é a imagem positiva, e depois você tem a sensação contraditória, acompanhada de um elemento auditivo. O que esse auditivo diz? Bruce. Ele diz eu não posso ser importunado. E esforço demais. Você acredita que é esforço demais? Bruce. Sim, parece ser, eu poderia superar isso, mas a não ser que eu tenha um objetivo realmente forte, é esforço demais. Ok. Eu quero dizer algo que pode ser importante. Eu disse que queria uma ambiguidade na qual os seus valores fossem realmente claros, e é possível que eles não sejam claros a esse respeito. Você poderia pensar, ah sim, eu gostaria de ser assim o tempo todo, mas isso de fato poderia ser esforço demais. Bem, não vale a pena. Eu quero apenas levantar a possibilidade para que você a considere. Você tem uma resposta para isso? Bruce. Eu gostaria que essa qualidade em particular surgisse mais rápido. No final ela surge, mas precisa atravessar um limite, quando a situação ao meu redor fica mais intensa. Ok. Portanto ela é um pouco lenta demais para você, você precisa chegar a um limite e isso é difícil. Esses são alguns dos critérios que provavelmente desejaremos utilizar ao transformarmos contra-exemplos. O motivo de eles serem contra-exemplos é a lentidão para atingir um limite ou esforço. Poderia haver outros motivos, mas isso, pelo menos, é um pouco da informação sobre o conteúdo que seria importante. Nós temos a estrutura básica da qualidade ambígua. Agora é hora de fazer uma verificação da congruência. Feche os olhos e pergunte, há alguma parte de mim que faz qualquer objeção a ter isso como uma qualidade positiva inequívoca? Você não teria de passar pelo esforço de atingir um limite, seria rápido e automático. Você sempre tem a escolha de demonstrá-la ou não, mas ela estaria ao seu alcance, imediatamente disponível, como acontece com todas as suas outras qualidades positivas. Assim, você tem alguma objeção. Bruce, não. Ok, bom. A primeira coisa que eu quero que você faça é pegar um exemplo positivo, uma daquelas imagens que aparecem, e representá-la nesse molde. Faça isso em uma daquelas telas de televisão. Você está demorando um pouco. Está difícil. Bruce, um. O que está difícil? Bruce. Bruce, assim que eu começo a obter um exemplo positivo de demonstração dessa qualidade, logo aparece um mas. Ok, ótimo. Peço desculpas. Deixe-me ajustar um pouco as minhas instruções. Quero que você pegue uma dessas unidades que incluem tanto o positivo quanto o negativo. O positivo já é uma imagem, portanto, ela já se encaixa no molde positivo. Pegue os elementos sinestésico, que vêm a seguir, e o auditivo, que os acompanha, e transforme-os em uma imagem visual. Qual a sensação? O que diz essa voz? Comece com a voz e o sinestésico para chegar a uma imagem visual daquilo que é o contra-exemplo. Bruce, eu vi duas coisas. Uma sou eu, sozinho, meio jogado sobre uma cadeira, e a outra é na verdade uma imagem do meu pai fazendo comentário sobre uma série de coisas que eu fiz, sempre acrescentando. Mas você também poderia ter feito isso. Ok, estamos entrando no conteúdo um pouco mais do que eu gostaria para uma demonstração. Escolha uma dessas imagens, ou ambas, se quiser, e então pegue essa unidade, que inclui as imagens positivas e negativas, e represente-a aqui em cima na forma do molde, para que você tenha o positivo na tela grande da TV e o contra-exemplo ou um pouco mais abaixo, em uma tela menor. Bc, agora fica mais fácil ignorar o mas. Eu sei que ele está lá, mas é mais comum. Isso facilita muito. Ótimo. Agora ele tem menos impacto sobre você. Peço desculpas por ter dificultado as coisas no início. Geralmente elas não estão ligadas da maneira como você as tem. Agora pegue outra e faça a mesma coisa. Ok, você já tem algumas lá em cima. A sua tela já está bem cheia. Bruce, ainda estou incluindo mais alguns exemplos. Ok, leve o tempo necessário para pegar mais algumas, até que elas sejam iguais ao seu molde positivo. Inicialmente, pode haver mais contra-exemplos do que você gostaria, mas pelo menos a forma será a mesma, com as telas maiores para os exemplos e as menores para os contra-exemplos. Agora quero que você examine os contra-exemplos para descobrir suas semelhanças. Considerando o que você disse sobre a primeira imagem envolver o seu pai, parece que eles poderiam estar relacionados à opinião de outra pessoa. Bruce, eu acho que o tema central comum é a decepção. Eu me decepcionei comigo mesmo por ter decepcionado outra pessoa. O fato de espalhar esses contra-exemplos mudou o significado dessas imagens. Agora é mais porque você me pressionou tanto para fazer essas coisas. Ok. Agora pegue o pior deles e pense no que você gostaria de ter feito naquela situação e que recurso lhe permitiria transformá-lo naquilo que você deseja. Com base no que você disse, parece que um pouco de avaliação ajudaria. Talvez sair por um instante da situação para considerar, isso é algo que eu quero, ou algo que outra pessoa quer, ou talvez andos. Pense no recurso que seria útil, então transforme o pior com, trai exemplo e verifique se o restante também se transformou. Bruce, sim. Restaram alguns contra-exemplos. Bruce, agora os contra-exemplos são mais uma oportunidade de receber feedback que eu posso utilizar, em vez de ir direto para a dor, flagelando-me. Tendo como uma imagem, posso olhá-lo e dizer, zero que eu posso desconsiderar dessa opinião particular e o que eu posso considerar como algo valioso para ser utilizado. Ok. Isso parece ótimo para mim. A não ser que você queira ir direto para a sensação ruim. Bruce. Não, acho que não. Não. Fazer uma piadinha como essa pode ser muito útil. Quando eu digo bem, você sempre pode escolher fazer a coisa antiga, e a pessoa diz acho que não quero fazer isso, a mudança fica um pouco mais presa. De jeito nenhum. Não, eu não quero fazer isso. Bruce. Bruce, isso funciona muito melhor. Ainda há contra-exemplos. Bruce. Não. Já cuidei de todos que persistiram. Ótimo. O seu nome para essa qualidade ainda é adequado. Como você fez algumas mudanças e transformações, pode ser que o nome tenha se tomado um pouco obsoleto, precisando ser atualizado. Bruce. Bem, a palavra ainda serve, mas o significado da qualidade mudou para mim. Antes ela era uma representação muito digital, e agora há uma ampla variedade de outras maneiras de demonstrá-la nas quais eu jamais havia pensado. Interessante. Como você conseguiu todas essas outras maneiras de demonstrar a qualidade? Bruce. Bem, agora que ela é uma maneira de ser, eu posso apenas me comportar dessa forma em vez de precisar demonstrá-la tão intensamente. Compreendo. Antes você tinha essa necessidade de tê-la intensamente por causa da ambiguidade. Sim. Ok. Agora quero que você se imagine indo para o futuro. Pense em uma ocasião na qual você poderia enfrentar uma dessas situações em que essa qualidade seria particularmente útil e apenas entre nela e descubra qual é a sensação. Parece bem satisfatório. Você está confirmando com a cabeça. Você tem alguma objeção? Bruce. Não, está bom. Do ponto de vista da sua posição no presente, olhando para trás, para quando você sentia ambiguidade em relação a essa qualidade, o que você nota sobre a diferença entre as duas experiências? Bruce, a primeira coisa que vem à minha mente é essa sensação em meu corpo, que eu precisei combater grande parte do tempo, não vou mais precisar fazer isso. Aquele peso que eu tinha no passado não existe mais. E a tensão nos ombros que eu geralmente sentia desapareceu. Em seu lugar, tem um movimento inérgico gostoso, o rei de moinho no meio das minhas costas. Você nota alguma coisa no sistema auditivo? Bruce, não preciso treinar a mim mesmo, convencer-me se devo ou não demonstrar essa qualidade. Ok. Você tem essa qualidade? Bruce, rapidamente. Sim. Sim. Isso me parece bom. Uma boa resposta, rápida e congruente. Ok, vocês têm perguntas para o Bruce? Bruce, guardem para mais tarde as perguntas para mim. Sali, você se sente confiante? Bruce, sim. Estou confiante. O que me prova isso é a ausência do auditivo. Eu não sinto necessidade de ser de um jeito ou de outro. Apenas serei assim. Não há trombetas ou qualquer coisa parecida dentro de mim, porque não há necessidade desse tipo de intensidade. Tudo é bastante tranquilo e comum. Essa é uma resposta muito boa e é exatamente o que vocês devem ouvir nesse ponto. Se ouvir trombetas, isso significa que a pessoa ainda se sente ambígua em relação à qualidade. Por exemplo, se vocês abrissem uma porta e anunciassem para todos, eu posso abrir a porta. Isso pode ser adequado para uma criança pequena que acabou de aprender como fazê-lo, mas seria muito ridículo para um adulto. Quando as pessoas não têm certeza de alguma coisa, em geral elas têm essa qualidade de serem muito fortes, muito exageradas, muito conscientes dela. Quando vocês pressupõem uma habilidade, não precisam pensar nela, apenas desempenhá-la. Muitas pessoas pensam que confiança é como as trombetas que Bruce mencionou, e muitos políticos e oradores falam assim. Para muitos isso é bastante convincente, porque eles não percebem que o excesso de confiança é na verdade um sinal de incerteza. A resposta de Bruce é ótima. Eu não preciso convencer-me a fazer isso nem a não fazer isso. Eu apenas faço. Isso lhe diz que agora essa qualidade é uma parte da sua identidade, de modo simples e sólido. Muito obrigado, Bse. Agora, vocês têm perguntas para mim? Stan, eu gosto muito da ideia de testar o trabalho olhando para trás e comparando, após fazer uma mudança. Você pode falar mais um pouco sobre isso? Claro. Desse modo conseguimos diversas coisas simultaneamente, e algumas delas não são óbvias. A questão óbvia é reunir informações sobre aquilo que é diferente, para ter certeza de que as mudanças estão alinhadas com o que estamos tentando alcançar. Contudo, também estou pressupondo que haverá diferenças. Se não houvesse nenhuma, naturalmente isso seria uma evidência clara de que precisaríamos fazer mais. Bruce foi bastante eloquente sobre as mudanças em sua fisiologia. A batalha auditiva interna e o peso e a tensão nos ombros desapareceram, e agora ele sente um movimento inérgico gostoso nas costas. Pedir para olhar para trás também é uma maneira de consolidar a mudança, porque isso pressupõe que ele se associa totalmente no presente e se dissocia de como era. Eu também estou esperando que o estado presente seja mais satisfatório que o antigo e prestando atenção a qualquer possível indicação contrária. Portanto, há muitas coisas contidas nessa simples instrução, tantas que é pouco provável que alguém possa acompanhá-las e forjar uma resposta que a pessoa gostaria de ter, mas que realmente não sente. Lois Quando você transforma uma qualidade ambígua em uma qualidade positiva, como pode ter certeza de que ela ficará em harmonia com todas as outras qualidades da pessoa? Lembrem-se de que especifiquei no começo que os seus valores deveriam ser claros, que vocês tinham de ter certeza de querer ser como o lado positivo da ambiguidade. Isso pressupõe que vocês já passaram pelo processo de considerar esses valores e concluíram que é assim que querem ser. Contudo, só porque lhes pedi para escolher uma qualidade a respeito da qual os seus valores são claros, isso não significa necessariamente que eles o sejam. Ao examinar os exemplos e contra-exemplos cuidadosamente, vocês poderiam descobrir que, na verdade, os seus valores não estão claros. Se vocês não têm certeza daquilo que desejam, é totalmente adequado sentir-se ambíguo a respeito de uma qualidade. Primeiro é necessário esclarecer quais são os seus valores e decidir o que desejam fazer. Anteriormente fiz algumas sugestões quanto a como fazer isso. Em geral, a coisa mais útil a ser feita é experimentar situações específicas para descobrir o que vocês valorizam, em vez de tentar descobrir intelectualmente. Ande, parece que aquilo que estamos chamando de ambiguidade é a mesma coisa que muitas vezes é chamada de polaridade. Assim, continuo pensando em outras maneiras que aprendi para trabalhar com polaridades, como a negociação interna entre os dois lados ou um squash visual, nas quais as duas representações são deslocadas para o mesmo espaço com as mãos, e eu gostaria que você comentasse sobre esses métodos. Sim, até onde eu sei, polaridade e ambiguidade são dois nomes para a mesma coisa. Nós poderíamos falar de uma parte sua que acredita que você tem a qualidade, enquanto outra parte acredita no oposto. Há métodos mais antigos na PNL que podem ser utilizados para integrá-las, e um exemplo é o squash visual, Andréas, C. e S. 1989, Capitão. 13. Embora esses métodos sejam muito poderosos e efetivos, eles também são muito simples, porque não temos muitas oportunidades para juntar informações detalhadas de ambos os lados, e isso toma difícil fazer previsões detalhadas sobre os resultados da integração. Um outro problema com a simples integração dos dois lados de uma polaridade é que tudo acontece ao mesmo tempo, todos os exemplos e contra-exemplos de ambos os lados são imediatamente colocados em um momento no tempo, mais ou menos como colocar os móveis de duas famílias em uma só casa. É por isso que, posteriormente, a maioria das pessoas precisa de muito tempo para a integração. É necessário algum tempo para organizar a bagunça e tomá-la habitável, decidir que móvel vai para onde, o que guardar no sótão, o que vender etc. Quando transformamos e integramos contra-exemplos um de cada vez ou em grupos semelhantes, obtemos informações muito melhores sobre o conteúdo dos exemplos e dos contra-exemplos. Isso nos permite considerar com cuidado o melhor tipo de recurso e de transformação, bem como a ecologia interna. Em vez de apenas ancorar duas polaridades e deslocá-las, pegamos um contra-exemplo de cada vez, ou um grupo de contra-exemplos semelhantes, transformando primeiro e depois integrando-o cuidadosamente. Se houver alguma objeção, recapitulamos e descobrimos o que é preciso fazer para facilitar as coisas. Isso toma o processo muito mais detalhado, elegante e fácil e, posteriormente, requer muito menos tempo para a integração e a organização das coisas. Esse tipo de processo é bem menos dramático que o squash visual, mas também é muito mais suave e completo, respeitando mais todos os aspectos da pessoa. Relatório de acompanhamento Agora quero apresentar um acompanhamento de uma participante uma semana após ela ter trabalhado com o fato de ser saudável, o que era ambíguo para ela. Havia determinados períodos em que eu levava uma vida saudável, comia muito bem e me exercitava com regularidade. Mas na maior parte do tempo eu não me alimentava adequadamente, não dormia o suficiente e não levava uma vida saudável. Eu sentava à frente do computador e trabalhava até ficar morrendo de fome, então pegava qualquer coisa na geladeira que não levasse mais de cinco minutos para ser preparada. Depois eu não fazia nenhum exercício, porque estava ocupada trabalhando, e também não dormia o suficiente. Assim, revisei os contra-exemplos daquilo que eu queria. Segui o seu conselho de olhar o dia de modo mais abrangente, em vez de apenas o momento em que eu pensava estou morrendo de fome, o que fazer a respeito? Buscando reorganizá-lo. Uma pessoa saudável faz refeições regulares, reserva um período para fazer exercícios e preparar os alimentos. E então, também considerei o período de uma semana e pensei, bem, se eu fizer todo o trabalho de uma só vez, ou se ele for feito no decorrer de uma semana, é exatamente a mesma coisa. O trabalho é feito, o objetivo é o mesmo, portanto, por que eu não incluo todas essas outras coisas? Eu também acrescentei outros recursos de criatividade e sensualidade, para que o ato de cozinhar pudesse ser criativo, sensual e mais divertido para mim. Portanto, todos aqueles contra-exemplos tomarão-se exemplos saudáveis, e desde então tem sido fabuloso. Agora estou no piloto automático com a minha saúde. Às 9 horas, percebo que preciso tomar o café da manhã. E então, quando estou no computador ou fazendo alguma outra coisa, digo a mim mesma, ok, já fiz isso por algumas horas, portanto vou parar, e digo, ok, preciso preparar alguma coisa. Ou certo, vou dar uma volta ou vou cuidar do jardim. E tudo automático, apenas acontece. Eu realmente não preciso pensar. É como se houvesse um relógio dentro de mim que avisasse, ok, é hora de parar. Isso nunca aconteceu antes e é ótimo. Eu gosto muito da ideia de realizar um trabalho de mudança utilizando esse período de tempo mais amplo, em vez de uma única experiência. Isso foi inacreditavelmente útil para mim. Quero salientar que antes ela impusera uma rígida hierarquia para si mesma ao continuar trabalhando no computador e ignorando a sua necessidade de alimentar-se, até ficar morrendo de fome e precisar dar atenção a essa necessidade. Sua resolução respeita a eterarquia natural das suas diversas necessidades. Quero que vocês formem pares e se revezem praticando esse processo utilizando o esquema a seguir. Uma qualidade ambígua em geral terá uma grande quantidade de contra-exemplos, portanto é provável que existam alguns outros importantes objetivos que devem ser respeitados. Isso aumenta a probabilidade da existência de objeções à transformação dos contra-exemplos e pode ser necessário um pouco mais de trabalho de mudança para tomá-la congruente. Trabalhem principalmente sozinhos, mas ainda quero que formem pares, no caso de alguém precisar de ajuda, e também que compartilhem as experiências depois. 2. Aqueles que são terapeutas podem preferir orientar uns aos outros durante esse processo. Um de vocês pode ser um cliente com uma qualidade ambígua problemática, e o outro pode ser um agente de mudança, e depois podem trocar de lugar. Exercício 10. Transformando uma qualidade ambígua em uma qualidade positiva, pares, 20 minutos cada, escolham um aspecto de si mesmos que seja ambíguo, Algumas vezes vocês acham que são X, em outras acham que não são X, e sabem como gostariam de ser, seus valores estão claros. Os passos abaixo são uma sugestão de sequência. Uma sequência diferente pode funcionar melhor para determinada pessoa. Concentrem-se no objeto final, respeitando as necessidades do indivíduo. 1. Molde positivo. Evoquem a barra ou estrutura barra processo que vocês utilizam para representar uma qualidade positiva que apreciam. O que vocês já estavam fazendo. 2. Ajuste. Utilizem tudo o que vocês aprenderam para desenvolver o que já fazem para tomar a sua representação dessa qualidade ainda melhor, acrescentando modalidades, exemplos futuros, outras posições perceptivas, processando contra-exemplos etc. Novamente, vocês já estavam fazendo isso. 3. 4. Evocar a barra ou estrutura barra processo da qualidade ambígua. Como vocês representam os exemplos e contra-exemplos dessa qualidade? 4. Verificação da congruência. Alguma parte de vocês tem qualquer objeção com respeito a ter essa qualidade como uma parte positiva e inequívoca do seu autoconceito. Satisfaçam qualquer barra toda a objeção, ressignificando, redefinindo qualidade, acessando recursos, criando competência comportamental etc. Antes de continuarem. 5. Examinar contra-exemplos, ou um grupo deles, para descobrir se eles de fato representam uma qualidade diversa que pode ser adequadamente denominada e separada da qualidade original. 6. Representar exemplos na forma do molde positivo. Se os seus exemplos positivos ainda não estão na forma do molde positivo, coloquem-nos nessa forma. 7. Agrupar e transformar quaisquer contra-exemplos remanescentes em exemplos da qualidade e colocá-los nos dados com os outros exemplos. 8. Verificação do resumo. Revejam o seu nome para essa qualidade para terem certeza de que ele é adequado aos dados modificados. 9. Olhar para trás. Olhando para trás, para suas experiências anteriores, que diferenças vocês notam entre o que estão experimentando agora e o que experimentaram antes? 10. Teste. Você é... 7. Observem as respostas não verbais. 11. Verificação da congruência. Novamente, verifiquem a congruência do trabalho realizado. Alguma parte de vocês tem qualquer objeção às mudanças que fizeram? Satisfaçam qualquer barra toda a objeção. Alguma pergunta ou comentário? Frank, gostaria de contar como era a minha qualidade. O meu molde positivo está representado à minha frente, no nível dos olhos, um pouco à esquerda e afastado cerca de 30 centímetros. Há uma grande imagem aqui, quase à minha frente, e duas imagens menores do seu lado esquerdo que são uma espécie de reforço, prontas para ocupar o lugar da imagem grande sempre que eu precisar. O restante dos meus dados encontra-se em um arco vertical que passa entre a imagem grande e as duas imagens menores. Quando focalizo qualquer imagem nos dados, ela se desloca para onde está a imagem grande, quando término, ela volta para o seu lugar, então uma das imagens menores se desloca e ocupa o seu lugar. A minha qualidade ambígua tinha um mesmo tipo de estrutura, mas as duas imagens de apoio estavam vazias, e quando procurei exemplos nos dados, também havia muitos espaços em branco. Havia alguns exemplos positivos e alguns negativos, mas a maioria eram apenas muitas molduras vazias, onde deveriam estar os exemplos. Assim, eu apenas procurei exemplos positivos e os coloquei nessas molduras vazias até elas ficarem cheias, e depois transformei-os contra exemplos. Ótimo! Isso foi muito parecido com o que fizemos para construir uma qualidade, juntar exemplos positivos na forma do molde positivo. Demire O meu molde positivo é uma colagem de slides, a cerca de 30 centímetros, com mais ou menos 6 fileiras e 6 colunas, e uma luz brilhante por trás, são todos exemplos positivos. Se eu coloco um contra-exemplo, ele sempre vai direto para o meio, onde fica cercado pelos exemplos positivos. Os slides saem da representação no meu lado esquerdo e ficam circulando atrás de mim em um banco de armazenamento, então eles surgem novamente do meu lado direito quando preciso deles. Mas em minha qualidade ambígua, todos os slides nas três fileiras à minha esquerda eram negativos, e todos os da direita eram positivos. Eu me sentia muito mal olhando para eles, não sabia o que fazer. O meu parceiro notou como os slides em meu molde positivo ficavam circulando atrás de mim e sugeriu que eu deslocasse toda a colagem para a esquerda, de modo que todos os negativos pudessem ir para o armazenamento, enquanto os mais positivos iriam para a direita. Não pude acreditar como foi simples fazer isso e o alívio que senti. Então pude levar para o centro o negativo de cada vez e transformá-los. Quando terminei, estava chorando, porque era muito bom saber que eu tinha aquela qualidade. Ótimo! Nesses dois exemplos a qualidade ambígua estava organizada de modo muito semelhante a um molde positivo e isso facilitou sua transformação em uma qualidade positiva. Nem sempre é tão fácil, mas algumas vezes o é. O que vocês podem nos contar sobre a experiência de ter uma qualidade ambígua dessa nova perspectiva? Demir, é como olhar para um estranho. Eu não sei como pude me sentir tão mal. Frank, a principal coisa que notei foi muito parecida com o que o Bruce disse. Eu me sinto muito mais confortável agora que a ambiguidade está resolvida, porque não tenho mais aquela dúvida que ia e vinha. Não sinto mais necessidade de falar sobre o seu lado positivo, enquanto anteriormente eu precisava fazer isso. E como eu queria esconder a minha incerteza, falava com muita intensidade. Eu falei sobre isso antes, mas é tão importante que quero falar um pouco mais. Quando descrevi os critérios para um autoconceito efetivo, um deles era estar livre da autoimportância, do egotismo e da superioridade resultantes da comparação consciente de si mesmos com os outros. Quero que todos pensem em alguma situação na qual se sentiram inseguros a respeito de sua habilidade para enfrentar um importante desafio, como uma entrevista de emprego ou um encontro com uma pessoa amedrontadora. A maioria das pessoas tende a ficar tensa e a se esforçar para parecer mais confiante e capaz do que realmente se sente, e o seu comportamento provavelmente terá essa qualidade excessiva. E preciso muito tempo e esforço para manter um falso self, particularmente quando a pessoa inclui tudo o que precisa para comprar e manter o carro bacana, a casa grande etc. Necessários para sustentar a sua autoimportância, mesmo quando essas coisas não são inerentemente agradáveis. E, com frequência, isso também vale para os rebeldes sociais. Conheço um guru que passa horas se certificando de que o seu cabelo está igual ao do Baba Randazi, certa vez, o roqueiro me disse que perde algumas horas por dia para pintar e arrumar o seu cabelo espetado. Se alguém realmente gosta de qualquer uma dessas atividades, não tenho argumentos contra, mas se isso acontece principalmente para proclamar a sua identidade para o mundo, acho que eles poderiam usar esse tempo com coisas que apreciem mais. Um falso self em geral é criado em resposta a aceitação de algum tipo de exigência social ou ideal. Pensar que vocês deveriam ser de determinada maneira, em vez de serem o que são, é uma boa maneira de viver uma vida do tipo eu devo. Algumas pessoas criam um falso self por conveniência social, ao mesmo tempo conservando uma forte percepção de quem realmente são. Outras podem ficar tão envolvidas na manutenção do falso self que perdem a consciência de quem são, e é muito fácil passar da conveniência para a negação. Curiosamente, muitos caminhos espirituais e programas de auto-desenvolvimento tomam-se um outro grupo de deveres a serem imitados na competição por status dentro desses grupos. Na década de 1960, com sua ênfase no aqui e agora, havia uma síndrome que poderia ser descrita como, literalmente, mais agora do que vos no ver tanto ou, a qual realmente colocava as pessoas no lar então da auto-importância. Grupos políticos e sociais com frequência são liderados por egotistas que defendem a própria incerteza tomando-se líderes ou gurus, e muitos dos seus seguidores fazem o mesmo ao se identificarem com seu carisma e sucesso. Em algum nível, alguém com um falso self, e todos nós temos um pouco disso, percebe que ele não é real, o que cria uma outra armadilha. Quando alguém responde a um falso self, isso significa que a resposta não é realmente para a pessoa, mas apenas para a falsa imagem, portanto ela não consegue desfrutá-la. Essa é a fonte de muita solidão, mais óbvia em artistas de cinema, políticos ou outras pessoas famosas que trabalham para criar uma imagem e então acham difícil acreditar que alguém possa amar a pessoa por trás da imagem. Muitas pessoas consideram o orgulho uma coisa boa, apesar do que diz a Bíblia e muitas outras fontes espirituais. Como o seu oposto, a vergonha, o orgulho sempre envolve a comparação com outra pessoa, bem como ser melhor ou pior que ela. O orgulho é a autoimportância, são sinais de um autoconceito inseguro, que pode facilmente escorregar para o seu oposto, a vergonha e a insignificância. Quando as coisas vão bem, um egotista fica feliz em assumir a responsabilidade por elas, mas quando as coisas vão mal, é culpa de outra pessoa. Curiosamente, até humildade pode ser uma fonte de orgulho, como salientou Samuel Taylor Coleridge há algumas centenas de anos. O demônio realmente sorri, pois o seu pecado predileto é o orgulho que imita a humildade. Quando uma pessoa se sente insegura a respeito de uma qualidade, ela leva qualquer desafio muito a sério, e responderá defensivamente, fazendo quase tudo para recuperar o sentimento de importância. Um exemplo disso é um machão, que se vangloria da sua masculinidade e que se ofenderá com a mais leve palavra ou ato que pareça desafiá-la, e que precisará responder, muitas vezes com violência e, em outras, chegando ao ponto de matar o ofensor. Que armadilha! Os homens com problemas com a lei frequentemente encontram-se nessa situação, embora poucos estejam dispostos a admitir isso, uma vez que essa confissão também seria um desafio à sua imagem ou status. Muitos prisioneiros pensam em si mesmos de maneira tão irreal e grandiosa que acreditam piamente que o único motivo de estarem na prisão é um erro burocrático. Isso é um terrível engano. Não é por acaso que o orgulho e a inveja estão entre os sete pecados capitais do cristianismo. Na antiga versão grega eles eram considerados os piores, dos quais se originavam todos os outros pecados. A raiva, outro dos pecados capitais, raramente ocorre em resposta a um perigo ou dano físico real. Muitas vezes a raiva e a violência são respostas a críticas, insultos, desrespeito, ou algum outro desafio à autoimportância de alguém ou aquilo que com frequência é chamado de ego. Muitas pessoas acreditam que a raiva ocorre em resposta à mágoa e, de certa forma, isso é verdade. Mas em geral, a mágoa surge em resposta a algum tipo de desrespeito à maneira como alguém pensa em si mesmo. No filme Os Russos Estão Chegando, da década de 1960, enquanto Alan Arkin, o russo, sai de um Volkswagen crivado de balas, diz a minha dignidade está apenas ferida. Quando as nossas expectativas não são satisfeitas, sempre há uma perda, e a primeira resposta à perda é a decepção e a tristeza. Em muitos casos esse sentimento é tão completa e imediatamente ofuscado pela raiva e por outras tentativas de vingar ou recuperar o orgulho do ego ferido que a tristeza não é notada. Há mais de 200 anos, Sir Walter Scott disse bem, a vingança, remoendo profundamente sobre o assassinato, bloqueou a fonte do pesar mais suave, e o orgulho abrasador e o desdém elevado impediram o fluir da lágrima. Quando acontece algo terrível, a tristeza é o sentimento mais básico, e habitualmente um ponto muito melhor para começar a solucionar um problema do que o orgulho, a raiva e a vingança. Há muitos outros sinais mais úteis de autoimportância e egotismo. Uma amiga minha costumava fazer comentários sobre alimentos dizendo coisas como, esse bife estava muito bom. Demorei um pouco para perceber que ela não estava realmente falando do bife. O bife era apenas uma maneira conveniente de se vangloriar a respeito de si mesma e do seu paladar extremamente superior. Com frequência as pessoas falam muito mais sobre si mesmas do que sobre o aparente assunto da conversa, portanto vocês podem reunir muitas informações úteis sem fazer nenhuma pergunta. Sempre que vocês observarem o orgulho ou a autoimportância, essa é uma oportunidade para solucionar uma ambiguidade usando esse processo. Um autoconceito estável só pode estar baseado em quem vocês são e na satisfação de viver uma vida que exemplifica os seus valores, sem comparações com os outros. Quando o seu autoconceito está solidamente estruturado na própria experiência, ninguém pode tirá-lo, e vocês estarão a salvo do desrespeito, da humilhação, da raiva e da mágoa, e de todo turbilhão de sofrimento resultante. Quando o budismo e muitas outras tradições espirituais defendem a eliminação do self, acho que o que eles realmente querem dizer é a eliminação do egotismo que resulta da ambiguidade. Ao transformar uma qualidade ambígua em uma qualidade positiva, esse egotismo é eliminado. Sara, quando você falou do machão e de outras pessoas que não estão dispostas a reconhecer a ternura, as lágrimas etc. Pensei nas abordagens que defendem a aceitação do lado escuro, ou self-sombra, como uma maneira de nos tomarmos seres humanos mais inteiros e completos. Sim, quando alguém se identifica conscientemente com o lado de uma ambiguidade, com frequência por causa de crenças religiosas e sociais rígidas e absolutas, ele normalmente se desidentifica com o oposto, tomando uma espécie de self-sombra. Graças aos papéis sexuais estereotipados da nossa sociedade, o self-sombra para um homem em nossa sociedade provavelmente inclui as coisas que você mencionou, enquanto para uma mulher é provável que sejam coisas como assertividade, raiva, poder etc. Algumas pessoas pensam no self-sombra como algo maligno ou perigoso, e muitas vezes isso inclui o não reconhecimento da raiva, da agressão e de outras respostas naturais, apesar de problemáticas. Mas em geral isso também inclui qualidades maravilhosas e valiosas que não são reconhecidas porque não se encaixam nos estereótipos sociais. Em breve falarei mais sobre o self-sombra, mas quero esperar até que outras coisas estejam bem compreendidas. Resumo vocês aprenderam a transformar uma qualidade ambígua do autoconceito em uma qualidade positiva, utilizando dois importantes processos. Um deles é colocar os exemplos positivos na forma do molde positivo, o que pode requerer a mudança da modalidade dos exemplos. O outro é transformar contra exemplos para que eles se tomem exemplos de como vocês querem ser, acrescentando-os depois ao molde positivo. Há diversos passos nesse processo de transformação. Vocês agrupam contra exemplos, transformam o pior do grupo, verificam o restante do grupo para ter certeza de que eles também estão transformados e depois os colocam no molde positivo. Esse mesmo processo pode ser utilizado para transformar uma qualidade negativamente valorizada em uma qualidade positiva. Embora em muitos casos esse seja o tipo de intervenção mais difícil, também é o que oferece os benefícios mais profundos. Mas antes de fazermos isso, quero explorar um tipo de autoconceito negativo diferente e muito mais simples, no qual as representações do resumo e os dados são negados. Naquilo que eu chamo de non-self, a pessoa se define pelo que ela não é, e não por aquilo que ela é. Isso é muito diferente da negação de não gostar da maneira como ela pensa em si mesma. O non-self pode ser o mais fácil ou o mais difícil de ser modificado, dependendo de quanto a pessoa ficou presa nele. O que é isso? E aí